Os vegetais são uma excelente fonte de carboidratos. Eles também fornecem vitaminas e minerais que nos mantêm energizados. Os peixes possuem vitamina E. A carne e os derivados do leite contêm proteínas, gorduras e cálcio para manutenção de unhas, pele e cabelos saudáveis. Os grãos são uma fonte formidável de nutrientes, mas muitos grãos crus são tóxicos até que brotem. Os cereais contêm um ingrediente indigerível chamado fibra. A massa fibrosa ajuda a manter o alimento em movimento através do intestino. Por outro lado, precisamos apenas de quantidades mínimas de determinadas vitaminas, apenas uma colher de chá durante toda a vida. Para digerir todas essas diferentes substâncias, três órgãos localizados ao lado do estômago produzem um coquetel de sucos digestivos. O fígado, a vesícula biliar e o pâncreas descarregam suas substâncias químicas em um único duto que se estende pelo interior do duodeno, antes de se esvaziar através de uma válvula minúscula, chamada esfíncter dióde. Diariamente, o fígado produz quase um litro de um líquido esverdeado chamado bile. Enquanto o quimo flui pelo intestino, a bile ajuda a desintegrar glóbulos de gordura e algumas vitaminas para que possam ser absorvidos pelo organismo. Ondas de peristalsia empurram esse quimo carregado de ácido até o fundo do intestino delgado, ameaçando seu revestimento delicado. Assim, os nervos das paredes intestinais incentivam o pâncreas a fabricar um líquido alcalino que neutraliza o ácido. Esse suco pancreático também contém enzimas potentes. Elas encerram o processo da quebra dos ingredientes no quimo em moléculas mais simples. É aqui que o corpo começa a reunir as pedras fundamentais. O fígado é o maior órgão do corpo humano e executa mais de 500 funções diferentes. É uma movimentada indústria química constituída de 75 mil grupos idênticos de células. Ele filtra os nutrientes levados pelos vasos sanguíneos diretamente do intestino delgado. Aqui eles são recombinados, formando as complexas moléculas de proteínas e gorduras de que o corpo humano necessita. O fígado também é um depósito de açúcar que fornece energia ao corpo conforme a necessidade. Seis horas após o café da manhã, o alimento desprovido de seus nutrientes inicia o estágio final de sua jornada. Uma lenta trilha de um metro e meio pelo intestino grosso. Este é o ambiente do terceiro estágio da digestão. No intestino grosso, existem incontáveis bactérias que sobrevivem dos restos de alimento digerido. Essas bactérias são totalmente inofensivas ao nosso trato digestivo. Na verdade, elas nos auxiliam produzindo pequenas quantidades de algumas vitaminas. As bactérias e não os restos de alimento produzem a maior parte de nossos dejetos sólidos. O último componente é a água. Uma substância tão importante que é continuamente extraída dos dejetos do corpo. A água compõe 60% do corpo humano, quase 38 litros no total. Mesmo assim, o corpo está sempre correndo o risco de desidratar. Para desempenhar sua função no controle dos fluidos, o revestimento do trato digestivo transforma-se a partir da entrada do intestino grosso, de células que absorvem nutrientes para células criadas para filtrar água. Nossos sucos digestivos transformaram o alimento inicial numa massa e o corpo precisa dessa água de volta. Dois terços da água do quimo são extraídos pelo intestino grosso, filtrados por uma microscópica peneira de células. Milhares de vasos sanguíneos nas paredes intestinais absorvem quase 5 litros de água por dia. Uma densa rede de capilares leva a água recuperada e os nutrientes absorvidos dos intestinos e os devolve à circulação. As paredes musculares do intestino grosso empurram seu conteúdo adiante em direção ao reto, o final da jornada de 9 metros através do trato digestivo. Os órgãos responsáveis pelo equilíbrio da hidratação do corpo humano são os dois rins. Eles filtram o sangue excretando qualquer refugio através de tubos longos mostrados aqui em vermelho. Amplas artérias e veias garantem um fluxo abundante de sangue através dos rins. Todo o sangue do corpo passa através deles a cada 5 minutos. São 150 litros por dia, quase 38 milhões de litros durante toda a vida. Cada rin contém mais de um milhão de unidades filtradoras. O sangue flui através de um emaranhado de capilares. A água e os refugos são filtrados e então coletados por tubos entrelaçados. 99% da água limpa retorna então ao sangue. O líquido restante, a urina, flui por dutos coletores e em seguida por longos tubos chamados ureteres. Apenas alguns litros de urina passam por esses tubos todos os dias. A quantidade depende de quanto bebemos e do quanto transpiramos. A urina é produzida lentamente durante o sono e com maior velocidade quando o corpo está em atividade. A jornada de 30 centímetros termina na bexiga. A urina é expelida pelos ureteres. As paredes musculares e elásticas da bexiga se expandem quando cheias. Quando vazia, a bexiga é do tamanho de uma noz. Ela pode se expandir até o tamanho de um punho antes de esvaziar. A usina de alimento funciona principalmente no automático, mas o estágio final, a excreção, está sob controle consciente do corpo, assim como a primeira etapa do processo digestivo. Comer, digerir e excretar fazem parte de um processo interminável. Até mesmo as comidas exóticas têm apenas um propósito, manter o corpo humano vivo e saudável, graças ao trabalho invisível e incessante do nosso tolerante processador de alimentos. versão brasileira tempo filmes São Paulo Amor o São Paulo amor Obrigado.